Tem pessoas, irmão, que eles não sabem, mas eles são tão incompetentes que eles não têm competência nem pra amar. Tem gente assim, irmão. Oxe! Oxe! Até parece que não tem. Tem demais gente tão incompetente que não tem competência nem pra amar de verdade. Né? Diz que te ama e te faz sofrer. Diz que te ama e te despreza. Diz que te ama e só fala com arrogância com você. Diz que te ama, mas só maltrata você. Diz que te ama, mas não te agrada. Diz que te ama, mas não te respeita. Diz que te ama, mas só fala com arrogância e com brutalidade com você. Diz que te ama, mas não procura saber. Se você está bem, como vai a sua vida? Não procura saber se emocionalmente você está bem.